Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber Rafael Humus. Seja bem-vindo, professor. Grato, professor, pelo convite. O Rafael é formado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, depois sigo também no mestrado, também na USP, no PROCAM, Programa Ambiental, e depois no doutoramento aqui na nossa Universidade Estadual de Campinas, no curso de Ambiente e Sociedade. Ele trabalha com diversos temas ambientais nessa interface entre aspectos biológicos e sociais, e um dos temas é justamente o da nossa conversa de hoje, que é sobre conservação e desenvolvimento socioeconômico em áreas de importância biológica. Então eu gostaria de começar, professor Rafael, com uma questão genérica que é, como é que a gente pode definir, em termos até legais, essa área de interesse biológico, para que nós possamos entrar então no tema? Claro. Eu acho que uma das dimensões da temática ambiental é a conservação da biodiversidade, a diversidade de seres vivos e de modos de vida associados a esses vários ecossistemas. E a conservação da biodiversidade é o ramo do movimento ambientalista, que se preocupa em agir politicamente, tecnicamente, para efetivamente conservar a biodiversidade por uso atual e para gerações futuras. na prática, uma das maiores estratégias e talvez uma das mais eficientes é a conservação em situ, a biodiversidade onde ela está. E nesse contexto, a criação de áreas protegidas, parques, reservas, áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas, é um dos instrumentos mais utilizados. Quando se cria uma área protegida como essa, existem uma série de impactos ecológicos, sociais, que incidem principalmente nas comunidades que estão vivendo perto dessas áreas de alta biodiversidade. Então, isso produz uma situação, um problema, que é bastante comum nas áreas tropicais da América Latina, na África Subsaariana, na Ásia e no Sul do Pacífico. E coincide um pouco com as áreas que são os países que são chamados de países em desenvolvimento, pelos países do Norte. Quer dizer, acho que é importante essa questão que o professor mencionou, que no início da modernidade, no século XVIII, criam-se jardins e criação de animais também para confinamento, que foi gerar depois os zoológicos e os parques artificiais, digamos assim, do século XX. Então, esse é um momento inicial no qual o ser humano queria coletar tudo e organizar em hortos artificiais. Posteriormente, e esse é o ponto que você está falando, nós temos um desafio que é, não é mais disso que se trata, mas de preservar a biodiversidade em situ, no seu local. E aí existem seres humanos que vivem nas imediações e que, como resolvemos essa questão. Então, aí a pergunta seguinte que eu faço é o conceito de desenvolvimento socioeconômico, porque o desenvolvimento foi entendido durante muito tempo como sendo o domínio do homem sobre a natureza, no sentido de controlar, inclusive, digamos assim, até limitar a natureza. Isso, tradicionalmente, século XVIII, XIX e início do século XX. Então, como que nós podemos tratar disso? Em que conceito de desenvolvimento socioeconômico pode ser compatível com esta preservação da biodiversidade, que é uma preocupação com as gerações futuras? Claro. Já está na mente coletiva, a imagem do desenvolvimento está associada a desenvolvimento econômico, o que significa acesso a mercados, monetarização, riqueza financeira, desenvolvimento técnico, e aí técnico racionalista, científico, as engenharias. E aí, nesse contexto específico que eu estudo, que são essas populações locais tradicionais perto de áreas de alta biodiversidade, acontece um choque entre esse modelo de desenvolvimento econômico e racional com as noções de desenvolvimento e o modo como funcionam essas comunidades baseadas em um conjunto muito mais amplo de valores, em diversidade cultural, de modos de vida, de visão de mundo, de maneiras de se organizar, de maneiras de dar nome ao mundo. E um dos assuntos específicos que eu estou atuando agora são projetos de intervenção sobre esse sistema, áreas protegidas, comunidades tradicionais. E são projetos que propõem atuar na conservação biológica através do desenvolvimento socioeconômico, que é esse desenvolvimento que a gente falou aqui, com uma visão econômica, estritamente econômica, financeira e técnica. E essas intervenções sobre esses sistemas locais, assim como a própria criação dos parques, produzem uma série de impactos e efeitos adversos. Então, promover o desenvolvimento econômico nesse modelo que a gente conhece, nesses sistemas locais, pode ser perigoso, arriscado. Justamente porque esse modelo, digamos que vem do século XVIII, iluminista, que você citou aí, essa ideia de produção cada vez maior, a intensificação da tecnologia, não necessariamente está respondendo aos anseios de uma população concreta, específica, que vive em uma determinada área. Aí, a questão que eu coloco, professor Rafael, é como, numa situação concreta, com a sua experiência, você já tem diversos lugares onde você trabalhou, nesse sentido, como as pessoas reagem a esta situação? É uma situação contraditória, porque, por um lado, existe um anseio de integração ao mercado capitalista, para simplificar isso, essa ideia de ter cada vez mais tecnologia, automóveis, etc., etc. Por outro lado, o anseio de preservação de certos valores que não têm diretamente nada a ver com isso. Então, como o estudioso, que é o seu caso, preocupado com outra coisa, que é a preservação da biodiversidade, quer dizer, no fundo, há um objetivo de fundo aí, que é que as gerações futuras possam ter esses animais, as plantas, que elas não sejam extintas no limite, por uma ação desenfreada. Então, qual é a sua experiência com relação a essa população? Como a população reage a essa questão do progresso, por um lado, relação ambígua, preservação de animais e plantas? Como a sua experiência, o que nos diz a respeito disso? Atualmente, no Brasil, em boa parte dessas áreas no mundo que eu falei, essas populações, essas áreas não estão isoladas. Elas sofrem uma série de pressões econômicas, políticas, de várias maneiras. E o mercado é uma delas. E muitas delas conseguem se integrar ao mercado, seja o mercado turístico, seja o mercado de trabalho em grandes empreendimentos. Mas outra parte delas não consegue se integrar ao mercado, porque está envolvida com modos de vida que são, muitas vezes, eliminados. A viabilidade desses modos de vida é comprometida por esse modelo de desenvolvimento econômico. Então, essas populações respondem de vários modos, são várias pessoas. Algumas vão gostar porque conseguiram um trabalho, seja em um projeto de conservação, ou seja em uma empresa privada. Outras não vão achar bom porque vão perder acesso a áreas que pescavam, áreas onde moravam e outros recursos importantes. E, no geral, eu sinto como um sentimento de fragilização da identidade local. E, portanto, das estratégias culturais que essas populações têm para se virar dos modos de vida. Então, ao mesmo tempo que elas conseguem gerar bens e ter acesso a capital financeiro, elas perdem segurança porque perdem acesso à diversidade de modos de vida que elas dispunham, perdem um pouco de acesso também à noção de cooperação comunitária. Então, um relato comum que eu ouço é que aqui se desenvolveu e agora a gente não pode nem tomar um café na casa do vizinho porque ele cobra. Ele já abriu uma lanchonete para vender para o turista, por exemplo. Quer dizer, também uma noção de, primeiro, cada um por si e que, digamos, a generalização de uma relação capitalista a nível interpessoal. interpessoal. Que é como a gente funciona, a gente no nosso meio. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, tudo gira em torno de uma contabilidade e não só mais de relações comunitárias que não passavam por uma monetarização. Agora, o professor Rafael nos disse que justamente é uma questão contraditória porque alguns se integram, por exemplo, no caso de um projeto turístico no qual você tem algumas pessoas que se integram e que passam a ter emprego e até renda relativamente boa e outros que são prejudicados. Então, do ponto de vista, agora, voltando um pouco à questão propriamente da preservação da biodiversidade. Como esse desafio no caso do estudioso, que é o seu caso, o estudioso que está preocupado com esses animais, com essas plantas que precisam ser preservadas, como fica, em que medida essa população local, afetada por essas questões do capital, do grande capital, elas não acabam numa relação até contraditória, que pode muitas vezes não... Quer dizer, em que medida, a minha pergunta mais concretamente, em que medida nessas circunstâncias a preservação da biodiversidade está garantida ou está ameaçada? Mais uma vez, a situação é bastante variada. Existem algumas situações em que esse uso sustentável pelas populações locais está assegurado legalmente nessas áreas protegidas. É o caso das reservas extrativistas, por exemplo, reservas de desenvolvimento sustentável. Essas pessoas continuam vivendo na área, usando a área, de acordo com o planejamento racional, nos nossos termos, e, portanto, é capaz de permanecer na área, desenvolvendo seus modos de vida e assegurando, em certa medida, a conservação da biodiversidade local, porque está agindo de uma maneira, está agindo em rede, ela começa a agir em rede. Existem os outros atores sociais que estão interessados naquela biodiversidade, passam a interagir ali e, ao mesmo tempo, esse grupo social, essa população local, está, de certa maneira, organizada, no melhor dos casos, está, de certa maneira, organizada e cooperando em comunicação, a ponto de reagir de uma maneira menos prejudicada, menos desfavorecida do que em outras situações. Quer dizer, essa é uma possibilidade completa, o ideal, digamos. É. Mas o que se vê, na grande maioria dos casos, é que essas populações, esses modos de vida, eles estão em extinção, assim como a biodiversidade. Então, existe um direito historicamente estabelecido de uso dessas populações sobre essas áreas de permanência e que merece ser respeitado. Ao mesmo tempo, eu acho que essas comunidades, esses sistemas, não podem estar isolados. Eles têm que interagir com esses outros fatores externos para que juntos se cheguem numa situação mais harmônica para todos os envolvidos. É, porque eu estava, na minha pergunta, eu falava da biodiversidade, plantas e animais, mas o professor acrescentou um lado também fundamental, que é a preservação da diversidade humana, que é o modo de vida que de outra maneira vão se extinguir se não forem preservadas essas comunidades. Então, quer dizer, há um outro fator aí que também, embora não seja diversidade biológica e estrito-senso, é uma diversidade cultural, mas ela também está implicada aí. Então, esse é um dos desafios desse tipo de pesquisa. Para concluir, professor Rafael, eu queria que falasse se o Brasil, nesse aspecto, está bem posicionado em relação a essas outras áreas tropicais que o professor mencionou. A sobrevivência dos modos de vida, nesses casos, ela é diretamente dependente da conservação da biodiversidade. Então, essas coisas andam muito juntas, e do acesso e uso a essa biodiversidade. O Brasil, assim como esses países da América Latina tropical, África subsaariana, Ásia Pacífica, ele recebe uma grande quantidade de investimento para a conservação biológica, criação de áreas protegidas e para projetos que depois da criação dessas áreas intervêm nessas comunidades. Então, ele tem recebido bastante investimento nesse sentido, agora menos por conta da percepção internacional de que o Brasil anda um pouco melhor, percepção internacional. Então, o investimento em cooperação internacional, ele cai um pouco, o investimento em criação e suporte financeiro às áreas protegidas cai um pouco. As populações, assim como a biodiversidade, continuam sendo ameaçadas pelos grandes projetos de infraestrutura, o que é uma das maiores ameaças, talvez. E os projetos no Brasil são pouco avaliados. Então, numa das partes da minha pesquisa, eu levantei 25 casos do mundo inteiro de projetos nessa situação. e o Brasil só tinha duas avaliações entre essas 25. Ele é o segundo maior receptor de recursos mundial, ele era, na verdade, até as décadas recentes, mas tem só duas experiências avaliadas cientificamente nesse universo que eu pesquisei. Então, é pouco avaliado. Então, os aprendizados não estão se incorporando ao desenho do processo. Então, são estratégias muitas vezes atrasadas. É, falta justamente essa observação sua, nos remete a um ponto mais genérico, quer dizer, a falta de preocupação com avaliação de resultados, que é uma coisa muito comum no Brasil. Nós temos a CAPES, por exemplo, quando foi criada, ela foi, no caso da pós-graduação, foi para isso, ela conseguiu resultados excelentes, graças a você avaliar os investimentos. Então, esse exemplo do caso específico das questões ambientais, eu acho que entra no âmbito mais amplo. Então, eu queria agradecer muito, professor Rafael, a sua participação no programa, porque o tema, ele é fascinante, as pessoas estão preocupadas com a diversidade da natureza e a diversidade cultural e aprendemos muito com a sua entrevista hoje. Então, eu queria agradecer. Eu que agradeço, professor, a oportunidade. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteira estão disponíveis no site da RTV, podem ser baixados e com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.